MÚSICA MÚSICA Seja bem-vindo, pessoal, ao programa Bíblia Fácil. A cada semana a gente para um pouquinho para estudar mais a respeito da Palavra de Deus. Nesta temporada, os ensinos de Jesus. E hoje, vamos estudar o que Jesus ensinou sobre os profetas. Isso mesmo. Nós vivemos num tempo onde tantos pretendem ser profetas. Profeta disso, profeta daquilo. Tem gente que até diz que tem um dom de profetizar e fica profetizando particularidade da vida das pessoas. Como é que isso funciona na realidade? O que é o profeta na Bíblia? Qual é a função dele? Como identificar um verdadeiro profeta? Temos profetas em nossos dias? Bom, eu espero que essas perguntas sejam respondidas no programa de hoje. Por isso, você é muito bem-vindo. Convido você a tomar a sua Bíblia e a participar conosco agora desse momento especial de estudo. Nós estamos aqui com um grupo de amigos que vieram de vários estados do Brasil para que estas semanas pudessem ser estudadas e preparados esses temas. E você tem em casa a chance de se juntar a esse grupo agora e partilhar do estudo. Pegue sua Bíblia e se junte a nós nesse momento especial. Lembrando você que o programa Bíblia Fácil traz essa temática, mas também nos domingos à noite, numa igreja diventista perto de você, você vai encontrar também momentos de estudo da Bíblia. Faça-nos uma visita. O nosso site é encontreumaigreja.com.br. Ali você vai saber aonde encontrar uma igreja diventista mais perto da sua casa. Encontreumaigreja.com.br. Nós vamos então, antes de começar o estudo, fazer uma oração. A gente sempre tem o hábito aqui de nunca estudar a palavra sem antes fazer uma oração. Hoje vamos estudar o termo que Jesus ensinou sobre os profetas, décima quinta lição da nossa temporada de estudos. Nós temos o guia impresso ainda para você. Se você não tem o guia impresso do programa Ensino de Jesus, vai aparecer aqui na tela ao longo do programa as formas de contato. Nós temos um e-mail, nós temos um telefone, temos um WhatsApp, temos um blog. E você pode então solicitar o seu material por aí, tá bom? O material é gratuito, você não paga nada por isso. A gente manda através dos correios e num prazo de 20 a 30 dias chega aí na sua casa. Vamos orar então para começarmos o estudo de hoje? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe. E que nós possamos compreender a Tua voz a nos falar. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. O que Jesus ensinou sobre os profetas? Esse é um tema muito especial da Palavra de Deus. A palavra profeta na Bíblia significa porta-voz. No hebraico é navi e no grego é profetês. Em ambas as línguas a palavra significa aquele que fala por Deus, o porta-voz de Deus. Então vamos entender um pouco mais desse ministério profético. Deus usou os profetas para escreverem a Bíblia que nós seguramos, né? Então a Bíblia é fruto do dom profético. Os profetas escreveram esse livro. Deus é o autor, mas os escritores são os profetas. Cerca de 40 pessoas participaram da escrita da Bíblia. E esses profetas eram de várias profissões, né? Você tem um Davi que era o rei de Israel. Você tem Moisés que era um pastor de ovelhas, né? Também depois tornou-se aí o grande guia do povo de Deus. Você tem um Pedro que era um pescador. Você tem Saulo que era um doutor em teologia, né? Você tem Amoz que era um boieiro. Você tem Daniel que era um estadista. E por aí vai. Então de várias épocas, profissões variadas, ambientes variados, Deus chamou os profetas. E eles escreveram esse livro que hoje nós seguramos. Então Deus usou os profetas para escreverem a palavra de Deus. O profeta então tinha a função de trazer a mensagem para o Senhor. E Deus se revelava ao profeta. Então Deus se revelava ao profeta, o inspirava para que ele escrevesse a revelação. E hoje nós somos iluminados para estudar a palavra. Então quando eu estudo a palavra, eu não tenho que buscar nem por revelação, nem por inspiração. Eu tenho que buscar por iluminação. Porque revelação Deus só dá para o profeta. Então Deus revelou-se para os profetas e eles, por inspiração do Espírito Santo, escreveram o que lhes foi revelado. Então hoje, quando eu vou estudar a Bíblia, eu não preciso de revelação, nem de inspiração. Isso é Deus com o profeta. Eu preciso é de iluminação para entender o que o profeta escreveu. Então são três verbos que são importantes para a nossa compreensão. Agora vamos começar com uma advertência que Jesus fez ao longo do seu ministério envolvendo profetas. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 11. Então Jesus falou que se levantariam muitos falsos profetas e estes enganariam a muitos. Então eu e você temos que estar cientes de que nesse tempo final da história nós teremos muitos falsos profetas. Jesus fez uma comparação desses falsos profetas em Mateus aqui mesmo, capítulo 7, verso 15. Acautelaivos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Então se apresentam como profetas, a aparência é de ovelha, mas por dentro é um lobo roubador. Ou seja, ele é o falso profeta. A mensagem dele não é verdadeira. Ele não está em sintonia com aquilo que Deus revelou em sua palavra. Agora, esse dom profético do qual Cristo falou, ele deveria ser esperado também no tempo do fim. E é o profeta Joel, no capítulo 2, a partir do verso 28, é quem vai fazer essa previsão. Joel disse assim, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então, Joel disse, E acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, o dom profético deve ser esperado para o tempo do fim. No tempo do fim, se levantaria mais uma vez o dom profético. E é por isso que Jesus falou a respeito dos falsos. Porque se há o falso, é porque logicamente há o verdadeiro. Então, nós temos que identificar o verdadeiro profeta. E a Bíblia me dá testes para isso. Cíntia? Eu queria tirar uma dúvida. Tem alguns estudiosos que dizem que a revelação já cessou. A revelação divina já foi até o nível máximo do que Deus mandou para a gente. Que assim, como se a inspiração de Deus já fosse dada de uma vez por todas. Todas as profecias. Aí eu tinha essa dúvida. Veja, se a revelação de Deus para os profetas cessou, então Joel, nós teríamos um problema com Joel. Porque ele está dizendo que vai acontecer ainda que ele derramará seu Espírito. E se Jesus nos advertiu a respeito dos falsos profetas que viriam, logicamente nós temos que supor de que haveria também um verdadeiro profeta. O que nós concordamos é que a revelação divina para escrever o cânon, a Bíblia, esta cessou. Então a Bíblia já foi escrita. O cânon já se encerrou com 66 livros. Então, revelação de Deus para profetas com a intenção de deixar registrado o cânon ou as escrituras, isso já se encerrou. Então a igreja entende, por séculos, de que a Bíblia se fechou lá quando terminamos João com seus últimos escritos. João teria sido então o último a escrever no cânon, o que nós chamamos de escritos canônicos. Agora, a revelação de Deus, ela continua. Porque quando nós olhamos para as listas de dons espirituais de Paulo, um deles lá é o dom de profetia. Então, ou seja, o dom de profecia, ele permanece, ele continua. Então Deus teria profetas ao longo da história e usaria estes. Inclusive, nós vamos ver hoje que o dom profético teria que aparecer com a igreja remanescente no tempo do fim. Então, mas não vem nenhuma palavra que não esteja aqui na Bíblia, coisa nova. Pode ser que Deus surja com orientação moderna, presente para o seu povo. Mas nenhuma dessa orientação pode contrariar aquilo que já foi revelado. Então a revelação de Deus que está na Bíblia, ela é o nosso padrão. Então, por exemplo, se a Bíblia ensina que você deve ter uma relação monogâmica, deixa o homem se unir a uma mulher e contrai um casamento, uma família. Agora aparece um profeta dizendo que você pode ter três mulheres. Certamente essa profecia é falsa, porque ela está contrariando uma outra revelação de outro profeta. Então a gente chama isso aí da harmonia das escrituras. Então a escritura não há contradição nela. E nós vamos ver que um dos testes dos profetas é que ele fale sempre em harmonia com a Bíblia. Porque se ele não falar em harmonia com a Bíblia, ele se caracteriza como um falso profeta. Então o dom de profecia seria esperado no tempo do fim. Agora, nós vimos esse texto semana passada e vamos repeti-lo. Quais são as duas características da igreja verdadeira? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Já vimos aqui sobre os mandamentos de Deus. E na semana passada eu disse que nós estudaríamos mais a respeito do testemunho de Jesus. Quando vamos para Apocalipse 19, 10, o texto diz Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantenho o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O Espírito da profecia. Então a igreja verdadeira teria, no tempo do fim, a obediência à lei de Deus e o testemunho de Jesus. Aí o Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Ou seja, o dom profético deveria estar com a igreja remanescente. É por isso que Joel falou que ele derramaria o seu Espírito e haveria o profeta. Agora, a igreja adventista entende que esse dom profético, em tempos modernos, foi manifestado na vida dessa mulher, chamada Ellen Golden White. Essa é o que cria a igreja adventista. Bom, quem foi essa mulher? Quem foi Ellen G. White? E por que os adventistas aceitam Ellen G. White como uma profetisa moderna? Ela se chamava Ellen Golden Armon, é o seu nome de solteira. Ela nasceu numa cidadezinha chamada Goran, no estado do Maine, lá nos Estados Unidos, em 1827. Ela passou pelo grande desapontamento minerita de 1844. E naquele mesmo ano, o desapontamento foi no mês de outubro. No mês de dezembro, ela foi chamada por Deus para o ministério profético. Isso se deu através de uma visão. Deus deu a ela uma visão onde Deus a chamava para exercer o ministério profético. Ela aceitou esse desafio. E ao longo de 70 anos, porque ela vai morrer aos 87, Então, ao longo de 70 anos, ela recebeu de Deus mais de duas mil visões e sonhos. E toda a obra literária de Ellen G. White é fruto dessas visões e sonhos que ela recebeu de Deus. Ela foi para a escola, como toda criança americana, mas no segundo ano de estudos, ela teve um acidente, levou uma pedrada no rosto, e isso a deixou muito doente. Ela esteve à beira da morte, mas aí se recuperou e nunca mais voltou para a escola. Então, a escolaridade de Ellen G. White foram dois anos incompletos numa escola. E a partir daí, ela era membro da igreja metodista, a família toda era metodista, o seu pai, Robert Armand, a mãe Eunice Armand, os seus irmãos, eram oito filhos, todos eram da igreja metodista. E quando eles ouviram a pregação de Guilherme Miller, eles abraçaram a ideia de que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Guilherme Miller era um fazendeiro batista, que havia estudado a Bíblia, de forma especial Daniel 8, 14, e concluíra que Jesus voltaria por volta de 1843 ou 1844. Depois, um amigo dele, chamado Samuel Snow, chegou à data de 22 de outubro de 1844. Então, esse movimento Millerita é reconhecido nos Estados Unidos da América do Norte como sendo o grande segundo reavivamento do país. Milhares de pessoas em todos os Estados Unidos abraçaram a ideia de que Jesus voltaria naquela data. E entre esses, estava a jovem de 17 anos, Ellen Golden Armand. Só que Jesus não voltou na data. Eles passaram por um grande desapontamento. E esse grupo, Millerita, como eram chamados, porque Miller era o grande líder do movimento, eles passaram por esse desapontamento e eles se dividiram, fragmentaram em três segmentos. Um deles continuou marcando datas para a volta de Jesus até que desapareceram. Um segundo abandonou completamente a fé, não quis mais saber de igreja, nem de Bíblia. Um terceiro, quis saber por que eles estavam errados e Jesus não havia voltado. Então, depois, com a ajuda de Irã Edson, Bernard Rahn e outros, que voltaram-se para a Bíblia para tentar entender o porquê da decepção, eles entenderam que a profecia estava correta, o santuário seria purificado no dia 22 de outubro, mas a purificação do santuário não era a volta de Cristo como eles pensavam, mas era o início de uma nova fase de Cristo no santuário celestial. Até 1844, Jesus estivera no santuário atuando como sacerdote, mas a partir dessa data, ele atuaria como sumo sacerdote. Logo, o juízo começaria. Porque lá em Israel, o sumo sacerdote só entrava em cena uma vez por ano para executar juízo, que era no décimo dia do sétimo mês. E o décimo dia do sétimo mês, no ano 1844, caiu no dia 22 de outubro. Então, no dia 22 de outubro, que era um dia da expiação, o Yom Kippur, chamado dos judeus, Cristo, então, começaria uma nova fase do seu ministério. Ele deixaria de atuar como sacerdote e passaria a atuar como sumo sacerdote. Eles entenderam, então, que não era a volta de Cristo, eles haviam errado nessa interpretação, mas que agora tinham uma mensagem para anunciar. Que Jesus estava agora no segundo compartimento, que o juízo havia chegado, após o qual Jesus voltaria à terra. Então, esse grupo que voltou-se para a Bíblia e entendeu isso, formou a Igreja Adventista do sétimo dia. E entre esses que formaram a igreja, estava essa garota, que em 1844, tinha 17 anos. Em 1846, para ser exato, no dia 30 de agosto, ela vai se casar com esse homem aqui, que era um pastor da igreja chamada Conexão Cristã. Ele chamava-se Tiago White. Ela se casou com ele e recebeu o nome dele. Aí passou a se chamar Ellen Golden White, não mais Armon, de solteira. O casal casou-se, então, em 30 de agosto de 1946 e teve quatro filhos. Um deles morreu ainda bebê, com cerca de dois meses, o John, e um outro morreu na adolescência. Dois atingiram a idade adulta. Aqui estão os dois na foto. Aqui à direita, Tiago Edson e no meio do casal, Willie White. Tiago Edson se casou, nunca teve filhos. Willie White se casou, teve filhos, ficou viúvo, tornou a se casar, teve mais filhos. Então, todos os descendentes que temos de Ellen G. White, eles vêm desse filho, Willie White, e dos seus dois casamentos. Agora, por que a Igreja Adventista acredita que essa mulher é uma profetisa? Porque a Bíblia nos dá os testes para provarmos um profeta. Então, qualquer pessoa que pretenda ser um profeta, ter um ministério profético, nós podemos prová-lo pela Bíblia. E se ele passar em todos os testes da Bíblia, nós temos que aceitá-lo como um profeta. Se ele não passar, ele é classificado como um falso profeta. Aí eu pergunto, quais são os testes que a Bíblia me apresenta para que eu possa identificar um verdadeiro profeta? O primeiro teste deles é tudo o que o profeta ensinar deve estar em harmonia com a Bíblia. E o texto aqui é de Isaías 8, verso 20. O texto diz assim, A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O que é a lei e o que é o testemunho? É uma referência aí, não só ao decálogo, mas como todo o Antigo Testamento. Porque a expressão lei ou Torá, ela designa os escritos de Moisés. E a expressão testemunhos ou profetas, designa os escritos do Antigo Testamento. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Então, lei e profetas, lei e testemunho é a mesma coisa. É o Antigo Testamento todo. Então, o profeta, quando ele falar, quando ele ensinar, o seu ensino deve estar em harmonia com toda a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Na mesma época que Deus está para chamar Ellen G. White, no mesmo ano que Deus levantou Ellen G. White, em 1844, foi o ano que morreu Joseph Smith, um dos nomes mais tidos atualmente como um profeta de Deus. Só que a história mostra que esse homem chegou na sua vida a ter sete mulheres. Então, se a Bíblia apresenta uma relação monogâmica como sendo a relação ideal de Deus, se a Bíblia condena a poligamia, eu não posso ter um profeta que tenha mais de uma mulher e pretenda ser ainda um verdadeiro profeta. Então, o que a pessoa faz ou fala deve estar de acordo com a palavra. Então, tudo o que Ellen G. White escreveu, cerca de 100 mil páginas manuscritas, tudo o que ela escreveu, está em perfeita harmonia com a Bíblia. Você nunca vai encontrar Ellen G. White ensinando uma coisa que na Bíblia se ensina algo diferente. Então, ela passa no primeiro teste, porque ao olharmos para todos os seus escritos, 25 milhões de palavras, 100 mil páginas, todas as suas publicações estão em harmonia com as escrituras. E você, que não conhece talvez nada de Ellen G. White ou dos seus escritos, vai encontrar na internet os seus livros disponíveis para você ler a hora que você quiser. Basta começar a ler e você vai perceber que tudo o que ela escreveu está em harmonia com a Bíblia Sagrada. Agora, um detalhe. Os escritos de Ellen G. White nunca estiveram no mesmo pé de igualdade do que a Bíblia. Porque a palavra de Deus ela é única. E infelizmente tem gente por aí mal informada acusando os adventistas de crerem que Ellen G. White tem mais valor que a Bíblia ou de que nós consideramos seus escritos até canônicos. Isso é gente mal informada. A informação oficial da igreja adventista é que os escritos de Ellen G. White não estão no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. Porque se eles estivessem nós deixaríamos de ser uma igreja protestante tradicional que acredita no princípio só na escritura. Para nós a única autoridade em termos doutrinários é a Bíblia Sagrada. E a maior prova disso é que as 28 crenças fundamentais da igreja adventista que você também encontra na internet disponível basta procurar pelo livro Nisto Cremos tem PDF gratuitamente na internet você vai ver que dos 28 pontos de doutrina que nós ensinamos todos eles estão fortemente adicerçados na Bíblia e não tem nenhuma crença adventista enraizada em Ellen G. White. Então você não pode dar ouvidos a gente por aí mal informada e que fica falando coisas que não sabe. Você tem que pesquisar na fonte para você saber a verdade como ela é. Então Ellen G. White passa nesse primeiro teste. Esmeralda? Então pastor a seriedade o compromisso a responsabilidade do profeta daquele que fala a palavra de Deus em ser fiel fidedigno a palavra o compromisso a responsabilidade porque ele vai ser cobrado. Claro. Então é estudar a palavra é ter compromisso seriedade e seguir o que está falando. E muitas pessoas dizem ah eu não creio em Ellen G. White aí eu pergunto assim quantos livros você já leu dela? Ah eu nunca li não. Mas como é que você não crê se você nunca leu? Você nem conhece o assunto. Então tem muita gente que reverbera a ideia de outrem nós somos estimulados a pensar por conta própria a raciocinar a investigar e não ficar reproduzindo discurso alheio. Então ela passa nesse primeiro teste porque o que ela escreveu não está em desarmonia com a Bíblia. Bom mas não é só esse teste nós vamos ver outros testes agora que falam ainda sobre o profeta. Nós temos aqui outros três testes mas o intervalo já chegou o tempo aqui vamos para um breve intervalo a gente já volta para mais três testes de profetas da Bíblia que vamos aplicar a Ellen G. White. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil hoje aprendendo a respeito de Ellen G. White o dom profético na Bíblia e nós estamos aqui aplicando a Ellen G. White os testes de um verdadeiro profeta. No primeiro bloco já vimos Isaías 8.20 que diz que a lei é o testemunho se eles não falarem desta maneira jamais verão a alva a alva é Cristo então se o profeta não fala em harmonia com os outros profetas com os outros escritos ele jamais verá Cristo ele é classificado como um falso profeta e Ellen G. White passa nesse teste qual é o segundo teste que a Bíblia me apresenta? É o próprio Cristo quem me deu em Mateus 7.20 Jesus falou assim a cautelaivos no verso 15 dos falsos profetas e no verso 20 assim pois pelos seus frutos hoje conhecereis então um verdadeiro profeta é conhecido pelos frutos que ele produz quando olhamos para a vida de Ellen G. White nós descobrimos que ela trabalhou durante 70 anos sob a observação de muitos incrédulos cheios cheios de suspeitas até mesmo pessoas hostis ainda assim a sua vida esteve acima de qualquer suspeita quando Deus chamou essa garota ao ministério profético lá em 1844 era muito difícil para essa mulher tentar ocupar um papel de líder principalmente numa sociedade machista como era na época naquela época vitoriana dos Estados Unidos e Ellen G. White quando disse que Deus a havia chamado que havia dado revelações para ela e que ela começou a escrever essas revelações ela foi muito criticada até mesmo porque na época em que ela foi chamada havia muitos outros pretensos profetas nos Estados Unidos e eles se caíam nos ridículos então quem se dizia ser um profeta era ridicularizado ainda assim ela não abriu mão ou não desistiu do seu chamado mesmo entre os sabatistas como eram conhecidos os mileritas decepcionados que depois vieram a se chamar adventistas a partir de 1863 mesmo entre estes havia muitos que não aceitavam Ellen G. White como profetiza e foi com o passar do tempo que eles foram percebendo como Deus atuou através da vida dessa mulher a vida dela a sua piedade foi aí que eles começaram a perceber alguns só se convenceram quando testemunharam alguns eventos sobrenaturais envolvendo as visões dela você sabia que quando o profeta Daniel entrava em visão ele às vezes faltava o fôlego né ele diz lá no seu livro de que faltou em mim o fôlego e nenhuma força tive então por vezes o profeta ficava sem respirar enquanto em visão Ellen G. White teve muitas visões algumas destas durou até mais de duas horas e em várias delas ela também não respirava agora como que um ser humano comum poderia ficar duas horas sem respirar e em algumas ocasiões haviam médicos presentes que deram seu testemunho um deles uma vez trouxe até um espelho e colocou diante da face dela para ver se o espelho iria embaçar se havia algum tipo de fôlego e ele constatou que ela não estava respirando e quando terminava a visão ela voltava com um grande inspiro e ali ela tinha consciência agora de onde estava mais uma vez e aí passava a descrever o que Deus havia revelado para ela nessas visões e foi assim que se produziram 100 mil páginas se você dividir isso aí pela vida dela essa mulher escrevia de 25 a 40 páginas por dia de 25 a 40 páginas por dia então é um volume extraordinário e durante 70 anos ela esteve acima de qualquer suspeita terceiro teste que podemos aplicar a Ellen G. White quando um profeta faz a profecia e a profecia se cumpre esse é um indicativo de que ele é um verdadeiro profeta olha o que diz Jeremias 28 verso 9 o profeta que profetizar paz só ao cumprir se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado do senhor então o profeta profetiza se falhar a profecia ele é classificado como um falso profeta a não ser que a profecia seja condicional então existe um elemento condicional da profecia quero ver um exemplo claro Jonas Jonas não era um homem de Deus um profeta de Deus mas ele foi lá para Nínive e falou assim olha a cidade vai ser destruída se vocês não se arrependerem Deus vai destruir a cidade aí a cidade não foi destruída era ele um falso profeta não porque havia uma condicionalidade na profecia se vocês não se arrependerem a cidade será destruída só que a cidade toda de Nínive se arrependeu inclusive o rei da cidade a cidade inteira se converteu por isso Deus não a destruiu então a profecia não se cumpriu porque havia um elemento condicional então quando o profeta profetiza e há um elemento condicional pode ser que a profecia não se cumpra mas não quer dizer que ele é falso porque existe um elemento condicional agora se não há nenhum elemento condicional se a profecia é incondicional o que ele profetizar tem que acontecer se não ele é um falso profeta quando nós olhamos para os escritos de Ellen G. White nós descobrimos algumas profecias que ela fez algo que ela disse que aconteceria e décadas depois se comprova que era verdade por exemplo em 1868 Ellen G. White advertiu certas pessoas muito obesas de que elas eram susceptíveis a ataques de doenças agudas e morte súbita ela falou que essas pessoas muito obesas deveriam ter um cuidado com a sua saúde isso em 1868 em 1960 1860 quantos anos depois? 98 anos quase um século depois de que ela escreveu isso a sociedade americana de cardiologia recomendou a redução ou controle do consumo de gordura por risco ou por motivo de riscos cardíacos ou seja nesse aspecto ela se antecipou em um século as descobertas científicas da época uma outra em 1872 ela falou sobre a importância do exercício para uma boa saúde e principalmente o que ela chamava de marcha o que é marcha? é uma caminhada acelerada e hoje o mundo inteiro pratica o que? o Cooper por quê? porque em 1960 o doutor Cooper chegou a conclusão nas suas pesquisas de que essa caminhada acelerada seria excelente para a saúde aí todo mundo hoje faz Cooper por causa do doutor Cooper que falou em 1960 mas em 1872 ela já havia falado na importância do exercício para uma boa saúde é claro que eu poderia trazer muitos mais exemplos mas nós não temos tempo para isso um outro teste o verdadeiro profeta será um guia divino em tempos de crise olha o que diz o salmista instruir-te ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho Deus usando o dom profético para instruir seu povo e em Euséas 12 13 mas o senhor por meio de um profeta fez subir a Israel do Egito e por um profeta foi ele guardado aqui uma referência clara a Moisés então Deus usando o profeta em tempos de crise para conduzir seu povo esse é um outro teste quando olhamos para a história nos momentos decisivos e de crises da igreja adventista Elange White foi uma forte voz de Deus a orientar sobre o rumo que se deveriam tomar nos seus incensantes anos de labores foi uma voz que Deus usou para dar direção a sua obra e graças a orientação dessa profetisa a igreja adventista pôde chegar a ser o que é está presente em 210 países do mundo hoje com mais de 20 milhões de membros com um sistema financeiro equilibrado orientação de Elange White a igreja adventista não adotou o modelo congregacionalista onde os recursos ficam na igreja local por orientação dela para que a igreja pudesse se expandir mundialmente e aquilo que começou lá nos Estados Unidos com 3.500 membros e 40 pastores em 1863 hoje atinge 210 países do mundo Adilson eu fico pensando que se nós pesquisarmos a história a origem da igreja adventista nós vamos encontrá-la qual a denominação que nós podemos dar é a fundadora da igreja ela é uma cofundadora porque não foi só ela ok ela se junta a outros nomes então ela é uma cofundadora desse mesmo modo se fizermos isso com outras denominações tradicionais e sérias nós também vamos encontrar outras pessoas esses também podem ser considerados profetas se aplicarmos os testes bíblicos e se eles tiveram essa prerrogativa podemos classificá-los então tem que haver a prerrogativa da pessoa em se apresentar como um profeta ou ter se apresentado no caso e que ele tenha cumprido os testes que a palavra de Deus nos apresenta e aí juntarmos com a lição da semana passada e vermos se estão respeitando as leis e aí foi uma coisa ou outra exatamente não é isso o primeiro teste que a gente viu aqui eles tem que falar de acordo com a lei com o testemunho isso então amigos durante 70 anos Ellen G. White escreveu cerca de 100 mil páginas e tornou-se uma das maiores escritoras da humanidade e é a mulher mais traduzida a norte-americana mais traduzida no mundo os seus livros já foram traduzidos para dezenas de línguas e em português nós temos mais de 60 livros traduzidos para aqui para o nosso idioma de Ellen G. White você pode pegar qualquer um dos seus livros e você vai entender o que ela escreveu e por que e como escreveu e você vai perceber como que Deus usou essa mulher de forma extraordinária dos vários livros que ela escreveu um dos que eu mais gosto é o desejado de todas as nações e eu separei aqui apenas um parágrafo para você entender como é que Ellen G. White escrevia esse parágrafo do desejado fala a respeito do sacrifício de Cristo ele estava se aproximando da cruz e do seu sacrifício e ora o que ela escreveu falando sobre Cristo diante do sacrifício via sempre diante de si o resultado de sua missão sua vida terrestre tão cheia de fadiga e sacrifício era alegrada pela perspectiva de que todo seu trabalho não seria em vão dando a própria vida pela vida dos homens reconquistaria o mundo e a lealdade para com Deus conquanto devesse primeiro reconhecer o batismo de sangue embora os pecados do mundo lhe devessem pesar sobre a alma inocente se bem que a sombra de indivisível aflição sobre ele impendesse todavia pelo gozo que lhe estava proposto preferiu sofrer a cruz e desprezar a afronta são palavras assim que a Angel White vai colocando a respeito dos incidentes da palavra de Deus os eventos da bíblia e conselhos para os dias atuais Fernanda e todas as vezes que ela escreveu ela escreveu inspirada por uma profecia ou não ela tem livros dela que ela escreveu por conhecimento e conhecimento mundano dela mesmo de inteligência dela ou vocês acreditam que todos os livros escritos foram livros inspirados no momento de uma inspiração não nós temos que entender o seguinte como ela era uma escritora prolífera e todos os dias escrevia você vai encontrar textos como esse que eu acabei de ler que eram frutos de suas visões e seus sonhos agora você vai encontrar também ela escrevendo o seguinte hoje dia tal eu e meu marido pegamos a carruagem viajamos até a casa da família tal lá tivemos um momento agradável ela está simplesmente relatando especialmente a partir do ano 1861 68 e em diante ela começou a fazer um registro diário de suas atividades então ela escreveu muita coisa que tinha a ver com o dia a dia que ela estava passando o que ela havia feito o que iria fazer as viagens se havia chegado cansada essa mulher a despeito da época que viveu estamos falando aqui do século XIX essa mulher viveu nos Estados Unidos viveu na Europa viveu 10 anos na Austrália viajou todos os Estados Unidos então de fato era uma mulher extraordinária imagine você a vida que essa mulher teve e em todas essas viagens ela sempre escrevendo registrando então a gente entende que há coisas que ela escreveu que estão tratando do seu dia a dia agora ela escreveu também muito conselho a pessoas particulares ela sabia que uma pessoa estava enfrentando tal problema ela pegava e escrevia uma carta para essa pessoa essas cartas foram preservadas porque alguns desses conselhos ela mesmo disse teria depois uma aplicação universal então eu aconselhei uma mulher que havia acabado de perder seu esposo esse conselho pode servir para outras viúvas então alguns conselhos que foram particulares tenham ajuda agora para outras pessoas que vivem a mesma situação pastor e tem alguma profecia assim relacionada a volta de Cristo alguma profecia que ela complementa a mais o que assim trazer alguma luz a palavra de Deus e para revelar assim alguma facilidade de entendimento o que ela nos ajuda é na contextualização e na conexão das profecias por exemplo quando você estuda Elange White você percebe como que ela harmoniza Daniel com Apocalipse se você começa a estudar a fundo esses livros você vai perceber que um completa o outro ela chega a dizer assim que Daniel é uma história e Apocalipse uma profecia um começa o outro termina a história do povo de Deus então ela trouxe harmonia para os escritos da Bíblia ela começou a juntar versos que nós dificilmente faríamos e aí você começa a formar um contexto maior a respeito da Bíblia então nesse aspecto ela trouxe contribuição agora os estudos que ela faz são todos relatados na Bíblia os comentários que ela tece são a respeito de capítulos e eventos da Bíblia é por isso que ela sempre dizia que os escritos dela eram a luz menor para conduzir a Bíblia que é a luz maior então quando a gente vai estudar o Apocalipse juntamente com o Daniel e percebe que tem algumas datas que a gente chega para quando começou Jesus no Santuário enfim tudo isso foi encontrado de acordo com estudos que foram feitos também a partir de revelações que ela teve alguma coisa alguma coisa sim Deus a revelava e ela acabava chegando nesses textos então essa conexão textual por exemplo com Daniel 814 com Apocalipse 10 8 a 11 é uma das conexões que ela fez então o desapontamento de 1844 é é tido como uma profecia de Apocalipse 10 de um livrinho que seria comido doce na boca amargo no estômago então essas conexões ela foi fazendo e isso nos ajuda tremendamente na compreensão da profecia agora era uma mulher muito leitora quando ela morreu em 1915 há mais de 100 anos atrás ela tinha mais de mil livros na sua biblioteca particular então ela não só escrevia muito como era uma tremenda leitura e é claro que todas essas leituras contribuíam para o que ela ia escrever e por causa disso até ela foi até acusada de plágio por ter citado em algumas de suas obras trecho de outros autores principalmente da área histórica quando você pega o livro Grande Conflito por exemplo ela vai citar por exemplo Daubinet um dos historiadores do passado que a quem ela leu muito aí as pessoas querem dizer que isso é plágio veja na época de Ellen G. White nem existia lei do plágio não existia uma lei que penalizava se alguém copiasse de outro só que mesmo assim ela não cometeu plágio porque o plágio ele se dá por um certo percentual de cópia de outro autor e tudo que ela escreveu usando outros autores não atinge esse percentual que caracterizaria o plágio sem contar que ela faz menção de todas as obras que ela cita e lá aparece a fonte de onde ela extraiu como é que você pode acusar alguém de plágio se ele deu referência de onde ele tirou a obra certo então amigos lendo esses escritos nós chegamos a uma conclusão e aqui está um conselho para mim e para você da palavra de Deus crede no Senhor vosso Deus e estareis o que? seguros crede nos seus profetas e prosperareis Paulo havia dito aos texalonicenses não desprezeis profecias não desprezeis a Bíblia fala que nós temos que estar atento a voz profética e se nós queremos prosperar nós temos que ouvir os profetas canônicos como estão aí na Bíblia e não canônicos como Ellen G. White talvez você se surpreenda com o estudo de hoje talvez você está ouvindo Ellen G. White esse nome pela primeira vez então convido você a procurar conhecer mais a respeito da vida dessa extraordinária mulher inclusive em escritos recentes ela foi listada como uma das 100 personalidades mais importantes da história dos Estados Unidos ao lado de presidentes como Abraham Lincoln e outros mais isso mesmo os norte-americanos reconhecem Ellen G. White como uma das 100 personalidades mais influentes da sua história então temos que olhar para essa história com essa pergunta por isso eu quero convidar você a uma decisão você aceita que a igreja verdadeira no tempo do fim teria o dom profético você compreende que Ellen G. White é uma profetisa moderna e é desejo do seu coração conhecer mais os seus escritos e atender seus conselhos inspirados vamos buscar conhecer o que ela escreveu vamos ler seus livros e você vai perceber que alguém que cursou apenas dois anos numa escola primária não poderia escrever o que ela escreveu a menos que Deus auxiliasse principalmente quando ela se antecipa a ciência em vários relatos em pelo menos 40, 60 ou como nós vimos aqui 98 anos como que ela se antecipou ao seu tempo se não por revelação divina inclusive um dos cofundadores do adventismo chamado José Bates não acreditava nela como profetisa ele era um capitão de um navio ele não acreditava mas ele sendo marinheiro e passando noites em alto mar ele aprendeu a amar e apreciar as estrelas e ele estudava muito astronomia tornou-se um profundo conhecedor da área e numa ocasião ele viu Ellen G. White fazer uma descrição dos astros porque ela voltara de uma visão e descrevera o que viu e quando ela falou dos astros dos corpos celestes do movimento dos astros em sua perfeita harmonia ele perguntou assim você alguma vez já estudou esse tema você já leu alguma coisa sobre astronomia ela disse nunca ter lido e estava escrevendo o fruto da revelação que ela tivera e foi aí que José Bates a aceitou como profetisa porque ele concluiu essa mulher só pode ter a inspiração divina para falar estas coisas que apenas os profundos conhecedores falariam sem nunca ter estudado o assunto então aos poucos ela foi sendo aceita como profetisa e hoje a igreja adventista mundial entende esse relevante ministério e para os adventistas os escritos de Ellen G. White são conselhos que são dados à igreja para a nossa felicidade para o nosso bem-estar e sobretudo para um retorno à palavra de Deus e um dos seus últimos sermões das suas últimas falas em público quando ela compareceu diante de uma assembleia ela pegou a sua Bíblia e disse apenas uma coisa recomendo-vos esse livro e essa foi quem sabe uma de suas últimas falas em público antes de morrer aos 87 anos de idade ela levantou-se e disse recomendo-vos esse livro e sentou-se então aqui está para nós a fonte de verdade e autoridade e os escritos dela nos caminham para aqui nos ajudam a compreender mais a vontade de Deus por isso queridos amigos eu e você deveríamos ouvir o conselho de crônicas crer em Deus para estarmos seguros e crermos nos seus profetas para prosperarmos enquanto ouvirmos essa música eu queria que você pensasse e que você buscasse conhecer mais do ministério de Ellen G. White ler seus escritos para de fato chegar a sua conclusão se Deus usou ou não esta mulher pense nisso agora vejo as pessoas tão apressadas tão desesperadas buscando uma razão para viver e nem percebem que tantas mágoas que tantas lágrimas não os deixam ver além deste sofrer o que mais precisamos é de um coração sincero de olhos bem abertos para podermos ver seu amor guiando nossa história em cada passo Deus nos amparou seu amor nos guia para a glória de um lar eterno que Cristo preparou cada dia que vemos nascer se no peito o coração bater se estou vivo é graças ao poder do seu amor seu amor seu amor seu amor seu amor seu amor creio nos sinais da sua vinda pois está bem perto o maravilhoso dia do Senhor e nos jornais as profecias se cumprem todo dia nunca falha a palavra do Senhor o que mais precisamos é de um coração sincero de olhos bem abertos para podermos ver seu amor guiando nossa história em cada passo Deus nos amparou seu amor nos guia para a glória de um lar eterno que Cristo preparou cada dia que vemos nascer se no peito o coração bater se estou vivo é graças ao poder do seu amor 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 através do seu amor que ele tem por todos nós e de tempos em tempos quando Deus levantava os seus profetas ele tinha apenas uma intenção corrigir seu povo na rota ajudar seu povo a sair da apostasia conduzir seu povo na vereda correta e nós cremos que nesse tempo do fim a Angel White foi levantada para nos ajudar a entendermos principalmente o momento em que estamos vivendo chamar a nossa atenção para as profecias do tempo do fim e alertar-nos da chegada do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo por isso ao estudarmos os seus livros nós percebemos a iminência da volta de Cristo e a grande necessidade que temos de um preparo para recebê-lo fica aqui o conselho para você busque aí na internet os livros dessa mulher procure ler e tire você mesmo a prova se de fato Deus não usou essa mulher para uma obra maravilhosa e a todos nós que estamos aqui vamos buscar atender o conselho de segundo crônicas de continuar crendo confiando no Senhor e crendo nos seus profetas vamos orar pai de amor obrigado Senhor Deus pelo estudo de hoje e por entendermos que a igreja remanescente do tempo do fim deveria continuar pregando a vigência da lei e ter também um profeta moderno que nós possamos buscar cada vez mais compreender tua vontade e que ao compreendermos os teus caminhos o Senhor nos dê a fé necessária para trilharmos por eles obrigado por esse momento de estudo da tua palavra e que a tua benção continue sendo derramada sobre nossas vidas é a nossa oração em nome de Jesus amém obrigado pela sua companhia no Bíblia Fácil de hoje e semana que vem temos um outro encontro para mais um tema vamos aprender o que Jesus ensinou sobre o batismo eu te espero na próxima semana eu te espero